Se a famigerada sacolinha do boticário tá aqui, não, essa não é de comprinhas, é a minha sacola de acabados. Vocês já sabem, final de mês e início de outro, a gente já está em novembro, é muito bom te ter comigo hoje pra mais um vídeo de acabados. Nos lábios hoje eu estou usando o Tinted Balm de Ruby Rose da linha Fios Mood, e o tempo que eu tô usando é o Tinted Red. Já peço desculpa porque tem barulho de fundo dos vizinhos aí com o seu som alto, tem ventilador também, e você vai fazer de conta que você não tá vendo que eu tô lacrimejando desse lado e tá borrando toda essa maquiagem linda que eu fiz aqui pra vocês, tá? É isso, vamos seguir no baile que tem bastante coisa pra eu mostrar, esse mês eu acabei a ser uma quantidade considerável de produtos, e acabei, eu pelo menos acho que eu acabei bastante de maquiagem. Vou separar eles aqui, categorizar, e a gente volta pra comentar sobre cada um deles e quais eu compro ou não compro novamente. Tudo que tá categorizado, vamos começar. Vou começar, gente, com absorventes higiênicos, né, porque mocinha, eu uso absorventes no período, né, metrual. Tenho aqui, vamos começar com Diana, esses aqui são protetores diários da marca, são incríveis. Confesso que eu estava indo aos supermercados esses tempos e não estou encontrando mais a marca Diana, já estou triste, porque assim, um dos melhores. Se eu não encontrar novamente esse protetor diário, eu vou ter que comprar das marcas um pouco mais caras, porque o da linha do absorvento que eu vou mostrar já já pra vocês, eu não gosto dele, ele não é tão bom quanto os demais. Então, se eu encontrar Diana, com certeza volta. O que é que eu digo que ele é bom? Ele tem ali o adesivo bom, ele segura bem, tá, ele não deixa o dor na região, deixa a região sequinha, não causa alergia e eu aconso bem problemática nesses quesitos. Então, gostei demais. O absorventes que eu tenho usado aí, que veio pra substituir o Diana, que é o de uma marca mais barata, mais em conta, são os da Delicace, gente. Esses aqui são absorventes pra fluxo médio, básico, com abas. Mas gosto pra usar em casa, pra usar quando o fluxo já tá bem mais baixo. Então, pra mim, funcionam bem. Também não me causaram alergia, não deixa a região assada, machucada, com carocinhos, nada do tipo. Funciona muito bem, tá, e absorve bem ali o fluxo. Vamos seguindo, então, o Delicace também volta. Removedor de esmalte, esse aqui é o da Juliana. Esse aqui não acabou de fato, mas como a embalagem já está vazia, eu não gosto de ficar deixando aqui. Eu coloquei no meu dispenser, esse é a base de acetona. Eu tento achar os removedores sem acetona, mas quando eu não encontro, eu uso o de acetona, tá? Sinto diferença, assim, entre um e outro. Eu sinto que o de acetona deixa a unha um pouco mais fraca. Mas uso quando eu não encontro o sem acetona. Nem sempre tem no supermercado ou farmácia que eu vou. Então, como eu já disse a vocês, eu tenho utilizado sempre os tickets em ambos. Então, eu tenho tentado aí não fazer uso do meu dinheiro, já que eu tenho os tickets pra usar. E acabo comprando o que eu encontro. Artes flexíveis da marca Tops. Não sei por que não custi tanto dessa vez. Eu achei que o algodãozinho das pontas estava muito saindo, sabe? Esfarelando, então, deve ter tido algum problema com esse lote. E não estavam também todos homogêneos nas pontinhas, os algodões. Então, me incomodou um pouco. Mas eu volto a comprar novamente sim, porque pode ter sido algum problema de lote, tá? São assim os que tem o melhor custo-benefício no supermercado. Vamos agora falar de lenços e toalhas demaquilantes. Vou começar com o Piquetucho. Foi essa versão aqui de 60. Tenho comprado sempre esse, porque é o que é mais em conta nos supermercados açaí. Quando eu vou fazer a minha compra de supermercado do mês. Estou com um outro em uso. Dessa vez eu optei por comprar um de 120, pra durar um pouco mais. Gosto, por aqui eu uso pra limpeza de superfícies, pra limpeza de suote, pra limpeza do pet. Então, pra mim é super prático. Eu sei que eu acabo pondo um pouco mais de lixo, mas tento compensar de outras formas. Lenços pra remoção de maquiagem, tenho dois aqui, começando com lirics. Esses aqui são os lenços de colágeno. Não é o melhor lenço, mas é melhor do que o outro que eu tinha testado. Mas assim, Ruby Rose pra mim sempre é o melhor dos baratinhos. Os caros eu não costumo testar muito, mas recompraria novamente, sendo o mais baratinho do local. Ele não dá pra ser usado sozinho, tá? Sendo real, oficial. Pra mim, o que dá pra utilizar sozinho dos baratinhos é o de Ruby Rose. Mas como eu sempre uso eles, conta maquilante bifásico, então funciona. Ruby Rose, o meu último que eu tinha por aqui. Quero conseguir encontrar novamente em algum outro lugar. Porque de fato foi o meu último. Pra mim é o que tem o melhor lincinho. Tanto em textura, quanto em quantidade de produto. Em ser molhadinho. Era ele e o da Luiz Anso. O da Luiz Anso tem bastante tempo que eu não encontro. E esse aqui era o meu último de Ruby Rose, como eu disse. Vamos seguindo. Vamos falar de antitranspirantes e de hidratantes corporais, tá? Antitranspirantes eu trouxe dois. Pela primeira vez tem um do meu esposo aqui. Porque ele quase nunca deixa nada. Mas eu consegui salvar. Esse daqui, gente, é uma ótima dica aí pros rapazes. Que soam bastante. Que tem transpiração excessiva. É o Nivea Deep Carvão Ativado. 48 horas de proteção. Gente, ele segura muito, 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 tá? Real, oficial. Tô dando essa dica pra vocês aí. Porque meu esposo, ele soa bastante. A gente tava com dificuldade de encontrar um antitranspirante que segurasse durante todo o dia pra ele. E esse daqui funciona lindamente. O Nivea arrasou nesse daqui. Ele tem um pouco... O preço é um pouco mais elevado. Mas também não tão com relação ao custo-benefício. Com relação à qualidade do produto. E pra mim, né? Acabou. Vocês viram aí nos usados. Mais um. Proteção seca. Esse aqui não tem mais nada. Já tem outro em uso. E com certeza eu vou comprar novamente. Porque tem um ótimo custo-benefício. É um dos bons do mercado. É um daqueles que de fato funciona. Vale a pena. E tem muitas outras fragrâncias, gente. O proteção seca é um dos que eu mais gosto. Junto com hidratação intensiva. Como eu não tenho contrato hidratação intensiva. Eu tenho vindo sempre com proteção seca, tá? De hidratação para o corpo. Eu acabei com essa belezinha aqui de Monange também. O SOS Firmador tem razinha lá no meu Instagram. Um dos melhores hidratantes que eu já testei na minha vida. Infelizmente não encontro mais pra comprar. Creio que esse aqui não é fabricado mais. Mas se eu encontrar, eu compro novamente. Ele tem uma fragrância bem suave. Ele é um creme que... Ele é hidratante. Mas ele não é tão denso. É emoliente. Espalha com facilidade. É muito bom. Muito bom mesmo. Não é milagre no potinho, como eu sempre digo. Pra ele ser de fato efetivo, você tem que usar todos os dias. Você tem que se alimentar bem. Se exercitar. Se hidratar. Mas é um ótimo produto. Vamos falar de sabonetes. Eu tenho alguns aqui também pra mostrar pra vocês. Vou começar com os em barras. Que nós usamos pra que usem mais, inclusive. Contudo, eu só... Quando eu tenho alguns que são de caixinhas e são mais de uma unidade, eu só coloco caixinha quando de fato eu uso os dois. Então, quando for acabar os restantes das caixinhas, eu trago aqui pros acabados. Vou começar com os da marca Gipsy. Que me surpreenderam muito quando eu comprei. Por quê? Porque são hoje os mais baratos do supermercado. E são muito bons, tá? Eles têm um outro que é similar a eles no preço, no mercado. Mas não é bom. Se não me engano é o Maruel, o Muriel. Um negócio do tipo. Mas esses aqui da marca Gipsy são muito bons. Principalmente esse branquinho que é o perfume dos sonhos. Pra mim ele é um dos melhores, tá? De Dona Gipsy. Usamos dois deles. Usei um Francis dessa embalagem aqui tradicional. E esse daqui é o Equilíbrio Alfazendo. Eu gosto muito do que é de alfazema, de lavanda, de rosas. Então, é um ótimo também. Ele é mais hidratante do que o Gipsy. Mas limpa bem, perfuma bem. De caixinha, eu acabei com este. Nós acabamos, né? Que sou eu e meu esposo. Da Giovanna Baby. Versão Candy. Tá? Que tem notas de lírio. Muito gostosinho. Fragrância ativa. A pele fica limpinha, cheirosa. Acabamos com o Nativa Spa Flor de Ameite. Gente, muito perfumado, assim. Perfumado real oficial. O banheiro todo fica perfumado. Bem gostoso também. Hidratante. Vem duas unidades nessa caixinha de Nativa Spa. Gostei. Gostava mais dos massageadores. Não vou mentir. Porque, de fato, você tinha um sensorial, uma experiência de banho. Mas, eles agora vêm quadradinhos. A fragrância, perfumação e hidratação. Pra mim, continua a mesma coisa. O que perdeu foi esse sensorial gostoso ali. Do sabonete massageador. Que poderia voltar. A marca poderia pensar novamente nisso. Líquidos. Eu acabei com esse daqui, tá? Que é o sabonete líquido esfoliante. Da Cudice Bendelinha Sol e Água Fresca. E esse aqui não volta mais. Vocês sabem que por conta da fragrância, simplesmente. Mas, era um sabonete que esfoliava bem. Esfumava bem. E eu gostava. Mas, como eu não curto essa fragrância tanto. Eu preferi não trazer novamente. Esse aqui é o meu segundo potinho. Que eu acabo. Um outro que eu trouxe pra casa. Pra experimentar dois meses atrás. Vocês viram nos vídeos de comprinhas. Foi o Guapas. Sabonete líquidos. Esse aqui é o de pitanga. Gostei bastante. Esse aqui a gente tava usando no dispenser. Para lavar as mãos. Que funcionou super bem. Ainda tem um pouco lá. E eu volto a comprar sim. Da última vez que eu olhei. Só tinha duas fragrâncias no supermercado. E essa foi a fragrância que mais eu gostei. E se eu só achar dessa. Volta. Porque é uma fragrância de pitanga bem gostosa. Vamos falar agora de produtos de cuidados com a pele. Aqui uma quantidade considerável. Eu vou começar com um do meu esposo. Que também ficou por aqui. Que é essa espuma de barbear. Da Quasar de Al Boticário. Essa aqui é uma versão miniatura. Que vem nos kits. Eu costumo dar muito esses kits de presente pro meu esposo. Porque ele gosta bastante. Ele usa bastante. E são ótimos no custo benefício. Ele gosta bastante dessas espumas da Al Boticário. E sim, volta novamente. Vamos falar aqui de um produto que eu custei a acabar. Máscara Purifique Mask da Kiko Milano. É uma máscara purificante. Uma máscara de argila. Dá até pra ver aqui um pouquinho como que ela era. Ela é uma argila verde. Que tinha micropartículas esfoliantes. Como se fossem lasquinhas de coco. Era uma máscara que pra mim servia muito como máscara realmente. Ali no quesito máscara detox com argila. Mas o esfoliante dela era bem fraquinho. Eu acabei ela por conta de validade. E seria um produto que não voltaria novamente. Eu tenho outras máscaras que eu gosto. Inclusive importadas. Se eu for pra investir meu dinheiro num produto importado no quesito máscara. Vai ser sempre a da Calda Lique. Pra mim funciona mais. Acabou o protetor solar. Acabou o meu larroz de poceia. Demorou, mas acabou. Cortado pra usar até a última gota. Porque é caro. Porque tem muito produto aqui dentro ainda depois que eu corto. Eu consigo usar por muitos outros dias. E volta com toda certeza. Por quê? Porque ele tem toque limpo. Vale a pena pra mim nesse quesito. Ele tem toque limpo. Eu uso maquiagem com ele. Fico maquiado o dia todo. Ajuda aí as bases ficarem mais bonitas. Porque ele controla super a minha oleosidade. Então volta com certeza. Ainda não tem outra aqui no meu backup. Mas com certeza volta. Acabei aqui com uma destringente de fens. É o meu último que eu tinha aqui. Infelizmente já acabou. Porque foi o melhor produto pra mim no quesito da destringente. Aí ajudava a controlar muito a minha oleosidade. Deixava a minha pele bem sequinha. E valia a pena demais no custo-benefício. Porque era muito baratinho. Esses potinhos eu sempre guardo. Porque aí quando eu preciso fazer... Não é amostra. Como é que a gente fala? Quando eu quero passar pra frente shampoo, condicionador. Dá pra minhas amigas testarem. Ou até produtos também de cuidadoso com a pele. Eu uso essas embalagens que são ótimas. Fiz isso inclusive essa semana. Com shampoos. Pra minha amiga poder testar. E ver qual se adapta melhor no cabelo dela. Então é sempre guardo essas embalagens. E se tivesse ainda no mercado. Voltava com certeza. Outro produto aqui que acabou. E que eu gostei bastante. Foi esse tônico da Salva. Tônico renovador. Esse aqui é daquele kit de minis. O kit tudinho da marca. Vale muito a pena a gente comprar esses kits da Salva. Porque vocês acabam conhecendo os produtos. E sabendo que de fato vale a pena pra você. Os que você mais gostaria de ter. Aí pra ti no tamanho tradicional. Tá? No tamanho full. E esse daqui eu gostei bastante. Entrou no meu top 3. Porque o meu top 1 é o esfoliante. O meu top 2 é o renovador. Se eu não me engano. Ou é regenerador ou algo assim. Que é o hidratante. E o tônico vem logo em seguida. Então voltaria numa outra oportunidade. Com certeza. Acabei com mais um isotônico de Mahave. Esse isotônico é maravilhoso. Porque ele hidrata a face. Mas ele é levinho. Dá pra você usar outros produtos tranquilamente. A pele não fica oleosa. Gosto bastante. Por hora não volta. Porque eu tenho outros produtos aqui. Que eu quero usar, testar, finalizar. E tem muitas outras novidades no mercado. Mas é um bom produto. Se tiver num preço bom. Com certeza futuramente volta. Acabou por aqui também o Serum Detox de Max Love. Ele tinha essa tonalidade assim mais verdinho. E esse daqui, gente. Ele tinha água de coco, extrato de chá verde, gengibre e águas marinhas. Ele prometia ser um tônico detox. Que ajudava a minimizar a oleosidade. Assim. Na minha pele ele não minimizou a oleosidade. Mas eu também não usava ele diretão. Por quê? Porque quando eu usava ele sempre. Começou a aparecer umas bolinhas. Como se fosse acne, sabe? Na minha pele. Mas que não era acne. Tipo uma elogia, digamos assim. Mas eu usei ele todo assim. Pontualmente. Usava o acionário de semana. Usava um dia. Passava dois, três sem usar. Então eu não posso dizer pra você que ele de fato foi efetivo em controle de oleosidade. Sendo que eu uso muitos outros produtos que também são pra isso na minha pele. Então eu não posso dizer que foi só ele que tem cuidado na minha pele nesse quesito. Tá? Infelizmente por conta dessa pequena alergia ele não volta mais. Mas eu sei que tem muita gente que usa esses tônicos. Perdão. Esses serums da McFlove e ama. Que funcionam super bem na pele das outras pessoas. Mas eu pretendo trazer outros tonos. Outros serums da marca pra testar. Porque às vezes foi esse aqui que não deu certo. Algum outro possa dar. Vamos falar de cuidados bucais. Saúde bucal é muito importante pra que todo o resto funcione bem. Por aqui dois produtos. Esse aqui é o que tá em uso no momento lá no meu banheiro. Esse gel dental da marca Close Up. Tá? Ele diz aqui conheça o poder do zinco. É o poder anti-bac com zinco. Menta intensa. Mas eu não achei ele... Ele diz aqui que é gel dental com fluide. Mas eu não achei ele textura em gel. Eu gosto mesmo assim dos gels dentais. Eu não sou tão fã de creme. Pra mim ele tem mais textura de creme dental do que de gel dental. Então assim, por minha carência ele não volta mais. A não ser que eu não encontre nenhum outro assim que me agrade tanto no mercado. E por isso ele volta. Mas assim, por minha carência. Não é o meu queridinho do mercado. Mas faz o que tem que fazer. Compre a função dele. Que eu coloquei os dentes direitinho. Deixei o álice saudável. Os dentes saudáveis. Tá? E acabou por aqui mais um action ultra. Ultra action. Que é o meu antiséptico bocal do momento. Ele é vegano. Esse daqui pra mim é um dos meus favoritos da marca. Que é o Menta. Suiz. Que é o Mentol. Ele é super forte. Estou com um lá no meu banheiro. Que, lógico, nos próximos acabados você viverão. Que é pra quem não custa. E nada que arda muito a boca. Mas eu amo. E esse daqui pra mim é um dos melhores. Volta com certeza. Como eu disse, já tem outro da marca lá no meu box. Tem sempre vindo esse, gente. Não é porque é vegano. Porque vocês sabem que eu uso diversos produtos que não são. Mas é porque ele é o melhor do custo-benefício. Melhor no custo-benefício. Estou sempre comprando agora essa versão de um litro. Porque ringe muito mais. Fica entre dois e dois meses e meio aqui em casa. Às vezes até um pouquinho mais. Então, maravilhoso. Volta com toda certeza. Vamos falar agora de produtos de cabelo. E depois eu vou pras mates. Vou começar com... Tônicos. Acabei com mais um SOS bomba da Salon Line. Tá? E já tem um outro ali que tá nos finalmentes também. Muitíssimo bom. Vale demais a pena. Esse daqui é o original. Que é o fortalecedor. Mas como eu sempre digo. Pra mim ele fortalece. Ajuda no crescimento. Ajuda na quebra e na queda. Então, pra mim, ele é assim. Sensacional. Vale demais. Ainda o melhor. Não tem fragrância. Não irrita os olhos. Não irrita o couro cabeludo. Não irrita nada. Perfeito. Acabei aqui com um super condicionador. Esse é o da Head & Shoulders. Esse aqui vai ser um cachos hidratados. Esse daqui é daquele. Pra quem tem cabelo cacheado, seco. Porque ele vai hidratar. Vai deixar hipotente. Vai deixar bem emoliente. É muito bom. Se o seu cabelo é fino, meu amor. Toma um pouco de cuidado na hora da aplicação. Porque ele pode pesar. Mas se você precisa aí de algo que deixe emoliente. Que concentra hidratação. Pode ir nele. O meu favorito da marca é o Purificação Detox. Esse daqui voltaria? Voltaria. Mas eu vou optar por comprar o Purificação Detox. Acabou por aqui. A ampola de reconstrução de Match Science de Oboticário. Uma ampola muito boa, gente. Que eu, agora como os meus fios tá, eu consigo fazer dois usos. Mas no geral é pra um uso. Inclusive a marca orienta aqui. Que é uma dose. É uma dose instantânea. Mas eu fiz dois usos desse produto. E foi muito bom pro meu cabelo. De fato, ajuda muito na reconstrução. É um produto potente. É uma bisnaguinha bem potente. E se vocês conseguirem encontrar na promoção, eu deixo de dica pra vocês. Compre, porque vale a pena. Se eu encontrar em alguma promoção, voltaria, voltaria sim. Não vou mexer agora, que eu tenho muitos outros produtos pra testar. E eu consegui pegar aí o brinde da máscara. Então, estou aí com a minha bisnaguinha da máscara. Estou muito feliz por isso. Acabou por aqui. Seda by Raiza Máscara de Tratamento Pós-Danos com Mel e Óleo de Abacate. Amava essa fragrancinha. É um produto bom, mas não é assim um produto wow, sabe? Que faz os seus olhos brilharem. Como, por exemplo, eu sinto os meus olhos brilharem com as máscaras de Alceve. Eu sinto os meus olhos brilharem com a hidrata da marca. Então, por hora, essa daqui não volta. Quero seguir aí com o teste das máscaras da linha... Que é a mesma da linha hidrata, que é da linha Bu. Quero vir aí com a hidrata, com a reconstrói e a nutrição. Pra ser as minhas máscaras de seda aí pro meu cronograma. Essa daqui não volta por hora. Ou melhor, eu creio que não volte nunca mais, tá? Creme para pintear. Acabei com dois. Vou começar com este daqui, que foi, assim, favoritaço nos últimos tempos. Vocês viram aí, joias da natureza, seda, bom barganho, murumuru, mega hidratação e força. Sensacionalíssimo. Volta? Certamente, meu amor. Ainda vem nessa mais de 700ml, que dura uma infinidade por aqui. Porque eu vou fazendo rodízio, vocês sabem. Pra quem me acompanha e vê os vídeos usados, tá sempre vendo um creme ou outro aí de seda. Principalmente nos usados. Então volta. Não sei se volta numa outra fragrância ou se volta nessa. Mas volta, porque é incrível. O outro que acabou foi essa versãozinha aqui do Yamasterol multifuncional original de 90g. Esse mini potinho aqui. Que é incrível, gente. É uma versãozinha de Yamasterol que eu estou hoje finalizando os meus fios. Ficam os fios, ficam os caixinhos mais abertos, mais leves. Mas eu gosto demais, porque dá aí uma dosada com os outros produtos que são bem mais valiosos, bem mais carregados. Eu gosto bastante. E sempre tá voltando por aqui, vocês sabem. Agora vamos pra maquiagem. Eu acabei com cinco produtos de make, sendo três pós. Vocês acreditam nisso? Vamos começar. Vou começar falando desse batom aqui, gente. Que mais um Ricoste indo embora. Eu real, oficial, preciso fazer aí uma compra de batons da Ricoste. Eu tô pondo fora o meu segundo favorito, que é o nude rosado. Não tem mais o que eu tirar. Ele tá super seco. Olha só, dá pra ver as parejinhas. E o que dá pra tirar tá sem condição de uso. O nome já nem tem mais da marca. Então, infelizmente, vai embora. E se volta, é o que eu tô dizendo pra vocês. Eu preciso recomprar os produtos da marca. Então, assim que tiver com a graninha extra, volta sim. Acabou por aqui. SP Colors, corretivo Perfect Correction. O meu corretivo favorito da marca até então, entre os testados. E um produto ótimo. Volta hoje? Voltaria. Mas como as marcas baratinhas, gente, lança tanto produto novo no mesmo ano. Eu vou optar por testar algo novo da marca, tá? Também não vou comprar nenhum agora. Eu tenho um outro da marca aqui que eu vou ficar usando por hora. E aí, depois que o outro acabar, eu vou investir no que seja o corretivo mais novo da marca. Mas esse daqui foi ótimo. Foi bom enquanto durou. Era o tom padrão. Vocês sabem, meus corretivos, no geral, são para iluminação. E como eu disse, eu acabei com três pós. Acabei com um que tava no projeto pra finalização. E dois acabei com o que foi usado bastante e, de fato, acabaram. Vou começar com esse daqui, que foi o que acabou que tava no projeto de finalização. Que é o da RK By Kiss, da linha Retoque Nunca Mais, o pó Banana. Um ótimo pó, inclusive. Esse já foi o meu segundo na marca. Por hora, não volta mais. Por quê? Porque eu decidi que eu vou ficar tendo aí pontualmente o meu da Marina Smith. E vou ficar usando os pós soltos para os olhos da Vizela e da LF Pro, que é incrível. Que eu já tenho aqui na minha coleção. Então, futuramente, posso ser que eu mude de ideia? Posso ser. Mas, por hora, não volta só por isso. Mas é um ótimo pó. Inclusive, ali, era o que tinha o melhor custo-benefício se chegava mais próximo do da Marina Smith. Tá bom? Acabei com outro pó compacto. E esse aqui, futuramente, também. Que é aquele ali, eu não tenho certeza se volta. Mas esse, com certeza, volta futuramente. A gente tá falando de Avon Matte Real. Só não volta se a marca tirar de linha. É da linha Cola Trend. Esse aqui é o basicão. Não é a prova d'água. É o basicão. E esse aqui, gente, é amor. Amorzão. Sempre que tá na promoção. Então, futuramente, volta sim. Por quê? Porque mesmo não sendo a prova d'água, ele é matte. Ele faz a make ficar muito durável. Muito linda. Muito incrível. Então, pra mim, vale demais a pena. É um custo-benefício, sim. Sensacional. Por último, último produto acabado de hoje. Deixa eu só conferir aqui, se não tem mais nada aqui que eu queira mostrar pra vocês no acabado. O último. E é mais um que eu sou apaixonada. Sim, gente. Luizance HD Studio. Eu acho que esse é o meu terceiro que eu acabo. Já tenho dois ali no backup. Vocês viram que eu tava com dificuldade de te encontrar. Encontrei pra comprar. Se eu não me engano, eu fui na Florenza. Comprei. Tenho dois aqui de estoque. Vou dar uma pausa no momento. Porque eu tenho outras, suposto que eu tô testando, usando. Mas já já vou estar com outro desse aberto. Porque eu amo. Então, levando em consideração pra eu não ficar sem. Eu já tenho dois aqui de estoque. E falando em embalagem que eu guardo. Eu sempre guardo essas embalagens aqui, ó. Porque eu higienizo. Posso fazer misturinha de bases nela. Posso aí, quando o meu protetor tá acabando, corto o protetor e já ponho nela. Pra não ficar seco ali dentro da embalagem. Então, eu já deixo essa diquinha pra vocês também. Mas o crendinho acabado, como eu disse, já tem o meu estoquinho pessoal. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Nos lábios hoje, se eu não falei, estou usando o Tinted de Ruby Rose da linha Fuse Moods. É o Tinted Red, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me deixe saber se você já usou algum dos produtos que eu acabei hoje. Se os que eu disse que eu não trago mais. Se você teve alguma experiência diferente da minha. Gostou bastante e traz pra tua coleção. Ou se é algum que eu amei bastante. Você diz assim, nossa, aqui não deu certo. Me deixe saber aqui nos comentários que eu vou amar. Espero pro próximo vídeo. Um mês de novembro incrível pra vocês. Fiquem aqui comigo. Até o próximo vídeo. Um super, mega, mega, big beijo. Amo muito, muito vocês. E tchau. 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 Tchau.